Olá pessoal, boa tarde, aqui é o José Rones do canal Sou da Roça e Lu Pessoal, aqui hoje no meu sítio Sou da Roça, meus gados estão presos aqui no pátio Estão aqui comendo uma Maria Mole Olha só como que eles gostam Bom pessoal, mas o vídeo não é para falar sobre Maria Mole E sim sobre o mercado do gado aqui em Icaraí de Minas e também em São Francisco, no norte de Minas Gerais Eu vinha fazendo os vídeos falando sobre o aquecimento nos negócios O aquecimento no mercado do gado aqui em São Francisco e também em Icaraí de Minas Os preços tinham dado uma melhorada Estava mais fácil comercializar gado aqui no município de Icaraí e também em São Francisco E nos últimos dias os preços despencaram novamente Os preços caíram e os compradores sumiram Voltou a dificuldade para estar vendendo gado aqui no norte de Minas Gerais Os compradores de fora sumiram Não tem procura E sim muita, mas muita oferta mesmo Mas muito gado à venda aqui no norte de Minas Gerais E como eu estava fazendo vídeos falando sobre o aquecimento, né pessoal Que estava aquecido o mercado, estava mais fácil de vender Principalmente gado gordo e garrotinhos Eu tenho a obrigação de estar informando a vocês que o mercado esfriou E os preços despencaram novamente Para vocês terem uma ideia A rouba de uma vaca Uma nuvilha Uma vaca como essa daqui E nuvilhas como é aquela que eu tenho ali Aqui hoje em São Francisco E também em Caraí de Minas Só estão pagando 200 reais a rouba E assim mesmo Com uma certa dificuldade de estar vendendo Mesmo o gado sendo bom Gado novo Nelore Com a carcaça boa Gordo A 200 reais Mesmo assim difícil de estar achando colocação hoje Preço do garrote Garrote como o gaúcho Vou mostrar para vocês aqui Quem acompanha o canal aí já conhece Já sabe Já conhece até as manias do gaúcho Mas Garrotes como este aqui Como o gaúcho Hoje Está sendo comercializado E com dificuldade de encontrar mercado para ele A 180 reais a rouba Olha só O gaúcho tem pouco mais de 4 anos Ainda vai completar 5 Eu não sei precisar a data exata Mas ainda vai completar os 5 anos Vai demorar um pouco E apenas 180 reais Garrotes como este daqui O cacique Que é mais novo 200 reais E a nuvilha Como eu estava falando Eu mostrei ali uma vaquinha de uma cria A vaca do Lu Lá atrás A 200 reais Nuvilhas também Como esta daqui Esta outra aqui Vaca como esta daqui 200 reais a rouba O gado magro Não está tendo nem sequer Compradores Não está tendo mercado Para este tipo de gado Vou mostrar para vocês Vou mostrar aquele bezerro Que eu vou falar para vocês Sobre bezerro Finalzinho de tarde Aqui no meu sítio Sítio Sol da Roça Olha as passaradas Como que estão cantando bonito Pessoal Ala estressada Bezerro como este aqui Pessoal Bezerro igual a este daqui Aqui em Carai de Minas E também em São Francisco A 1.200 reais É o preço De um bezerro Desse aqui hoje O bezerro Vai na contramão Da vaca E do garrote No preço das arroba Eita Que benção Estressada Estressada Já me lambendo 1.200 reais Um bezerro como este aqui Pessoal Eu achei 1.200 nele Não vendi ainda Porque quero esperar Mais dois Que eu tenho aqui Desenvolver mais um pouquinho Para mim poder estar Vendendo junto Negrenha Volta para lá Negrenha 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 Bom O garrotinho aí Que tem mais um 1.200 reais Pessoal O preço do garrotinho Continua mais ou menos estável Não caiu não E aí pessoal Quanto que está valendo A roupa do gado aí Na sua região Quanto que está valendo O garrotinho Quanto que está valendo Uma bezerra Uma nuvilhota Como esta daqui Olha só Como esta daqui E aquela outra ali Nessas duas aqui Pessoal Nas minhas bezerras gêmeas Eu achei 1.200 reais O mesmo valor Que achei no garrotinho lá Eu achei nessas bezerras Olha só Só que elas estão Bastante gordas E mesmo A 1.200 reais Muito Mas muito barata mesmo O valor que eu achei Porque elas hoje Já está pesando Quase Se não estiver pesando Mas já está pesando Quase suas 8 arroba São 7 arroba Com certeza Já pesa Uma bezerra igual Essa daqui Já está pesando Uma 7 arroba Para 1.200 Arroba Não sai nem 200 reais Arroba de uma bezerra Como esta aqui No norte de Minas Gerais O pessoal não paga não Só me pagaram aqui Porque são bezerras Muito boas E de uma genética Que pare dois Brincadeira São bezerras Muito saudáveis Novinhas Quem acompanha E conhece São as minhas Duas gêmeas Mesmo valor Do garrotinho lá 1.200 reais E aí pessoal Quanto está valendo Uma bezerra como esta Quanto está valendo A rouba de um Garrote Como esse aqui Como o meu Cacicão É cacique Cacique não Gaúcho Ó Deva Olha aqui Deva Ó o gaúcho Não quer me deixar O liso Não Deva Está chatinho Olha só Deva Gaúchão velho Não quer deixar eu Fazer um carinho nele não Chatinho que só Pessoal Alguns seguidores aí Me perguntaram Um dia desse aí Se o chifre do gaúcho Era mole Se eu era Flexível Não pessoal O chifre do gaúcho Não é flexível Ele é fixo mesmo Ele não é daqueles chifres Que ficam Balançando É Parecendo que vai cair Não É um chifre Bem durinho mesmo Bem fixo E Já veio a que está gorda Bem de Deus Engordou na Maria Mole Maria Mole É a minha salvação Eu comecei o vídeo Pessoal Mostrando as vacas Comendo Maria Mole E como eu toquei na Maria Mole Aqui Eu vou mostrar para vocês Olha só Como que ainda estão Comendo ali Sem parar Olha só Só lembrando Só lembrando que essa Maria Mole Aqui Pessoal chamam Deixaram comentários Falando que não era Maria Mole Que era orelha de coelho Essa daqui Pessoal Ela é diferente Tem dois tipos De Maria Mole Tem essa Maria Mole Aqui Que é a que eu tenho Aqui na minha propriedade Graças a Deus O gado Adora ela Que vem me salvando Aqui Tem a outra Que é uma Da folhinha Mais arrebitada Mais para cima Ela é Não é toda Não é rasteirinha Como essa aqui Essa aqui é tipo Um cipó Ela é rasteira Né pessoal Ela sai Guia Pelo chão Não é para cima Igual a outra A outra O gado não gosta dela Porque ela Ela não sei Por que O gado não gosta dela Mas ela é uma Uma Maria Mole Com a folha Peluda E o gado Não gosta muito O gado gosta Sim Maria Mole Eu venho falando Sobre Maria Mole Que o gado Passa e passa Muito bem mesmo Essa Maria Mole Aqui É tipo um cipó A vaca puxando ali Vocês estão vendo lá Olha só Vai saindo um cipó Ali Ela vai puxando Tô 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 falando Vocês já vão embora Estão querendo descer Para a Maria Mole Bom pessoal Deixa aí comentários Com críticas Sugestões Deixe uma curtida Para o canal Se inscreva Se não forem inscritos Compartilhe Para que chegue A mais pessoas Obrigado E fiquem todos com Deus E fiquem todos com Deus E fiquem todos com Deus